Pra quem não lembra, no último fim de semana aconteceu simplesmente isso daqui. Se eu conseguisse mais uma faquinha ou uma casinha, né? Uma casinha Nightwish também é legal, bonita. Ah, Felipão! Ah, meu Deus! Felipão! Eu não tava vendo na hora. Meu Deus! Meu Deus! Finalmente, depois de mais de 6 anos abrindo caixas da Valve, eu dropei um item High Tier. E obviamente não foi na minha conta. Eu provei pra vocês que minha conta é exicada, porque bastou uma abertura de caixas e uma nova conta no CSGO Free, que em 100 caixas eu ganhei duas facas, sendo uma uma faca aí de quase 2 mil dólares, enfim. Hoje, minha primeira partida com essa faquinha ainda no CSGO Free, porque por 7 dias ela estará presa nessa conta. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do CSGO 137 CSGO Free, aquela bizarrice de sempre. Mas agora, pelo menos com o patrinho. Que fofinho, mano. Ih, fofinho. Obrigado, mano. Não quero pegar essa kill ainda. Joguei. Boa, 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 rapaziada! Tem alguém aqui, hein? Nossa, isso foi estranho. Vai, eu admito. Isso foi bem estranho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Quem foi? Desculpa, meu amigo tem síndrome de Down. Eu não fui filho da puta. Macaco, filho da puta. Lula ou Bolsonaro? Tu madre. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 centos de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. Keydrop.com segue a calda cachorro. E aí, rapaziada? Salve, rapaziada. É um brasileiro, mas acho que tem um argentino também. Não, não é. É um argentino. E tá tudo bem. Vixe, Maria. Rapaziada, primeira partidinha aqui no CSGO Free com essa nossa Butterfly. Fake Emerald. Nossa Butterfly Gamma Doppler. Mano, quanto tempo que eu demorei para conseguir um drop decente na Valve. E teve que ser em outra conta, mano. Eu sempre disse. Minha conta é zicada. Não tem como. Na primeira abertura de caixas em uma conta nova, eu já consegui aqui. Ó, os piloto. Eu não penso em nada e ao mesmo tempo em mil fantasias. Fofinho, mano. Ih, fofinho. Obrigado, mano. Eita, agora eu pinei. Agora eu pinei e não posso pinar de novo, não. Eu quero pegar esse aqui ainda. Toma! Peguei. Boa, 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 rapaziada. Começando daquele jeito. Bem quente. Como assim? 4-0, o cara 0-0-0 ficou na minha frente. Ah, tá. E aí, manitos. Manito. Põe de nome a chamar dele macaco, por favor. Não, mano. Não, não, não. Respeto, respeito. Obrigado, mano. Argentina, os firmesos. Que delicinha, mano. O daqui vai morrer agora. Tchau. Valei. Uh! Tipo nada. Não tem como perder esse... Não tem como perder, mano. L, L. Boa. Boa. Outro L. Outro L. Costa, costa, costa aqui esse. Tá trolando, mano. Nois. Dois. Sai daí, cara. Não dá mais tempo. Pode sair, pode sair, pode sair. Rapaziada, gente boa aqui, hein, galera. Manito, vem acá. Acá, acá, acá. Manito, acá, acá. Só um, só um. Agacha aqui. Agacha aqui, ó. Agacha cá. Agacha. Quando eu pular, sai correndo. Ok? Quando eu cair em tua cabeça. Ok? Ok. Mano, não confiei que ele ia. Pior que eu que errei. Foi nem ele, mano. Eu pensei que ele não ia saber fazer. Oh! Um outro aqui. Esse outro tá aqui também, mano. Boa, boa, boa. Manito, de novo. Agora dá certo. Ai, manito. Por que não foi, mano? Por que não foi, mano? Nossa, eu que matei ainda. Ah! Fuego quente. Tô aqui. Tá aqui. Manito, tá aqui. Não sai, boludo. Não sai. Fiquei. Donde? 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 Cágui. 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 Boa, mano É, areia embaixo da cabecinha também Time, temos que entrar com bomba, mano Ajudar o inimigo Bruxa B, não para, não para por nada Por nada, por nada Azul, me dá a bomba Aqui, aqui, aqui Deixa comigo, deixa comigo Faz um fake para mim Essa calcinha não é muito inteligente, né? Quatro caras fazendo um fake B Para plantar sozinho Não para, não para, não para Vamos bombear Não para Não morreu, mas morreu agora 3B, mano 4B Não, não, não Três, três Rota 1 no mercado Atenção, rapaziada Eles não defusam Deixa eu só lembrar o Pixel, cara Sabe onde deve estar tua ex agora? Mamando Beleza, eu lembrei do Pixel Peguei o Pixel Peguei o Pixel Esse Pizzo não falha, mano Não falha, cara Manito, manito Eu uso um programa que me permite ver a través de paredes Ah, no sério, amigo, rexitero, boludo La peor Um programito muito bom, mano Eu consigo ver os oponentes por detrás de uma paredes, mano Passamelo, passamelo, boludo Assim eu também, com um pouquinho melhor Tá pedindo, cara Ó, tem um aqui em cima Em cima da areia, em cima da areia Vou jogar na cara dele Não, pô, que bang é essa, amigão? Meu Deus Nossa, isso foi estranho, vai, eu admito Isso foi bem estranho Meu Deus Estou lá, estou lá, manito Como se chama o programa? Wildhack Não, 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 não Mano, passou aqui, firmeza, hein Ó, bombear Futeira, futeira, futeira Nuba, não, 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 não. Ninguém vai vir, Nuba, né? Passando, saindo Ai, me viu Ia dar um ninja Não é assim Hum, jogou muito, falei Joga muito Beleza Hum, me viu Ué O cara não plantou Eu não fiz uma kill disso aqui Eu joguei DCT brincando todos os rounds Eu fiz uma kill Ai, tá suave Mano, valeu brincadeira Vamos outra Só que agora eu vou puxar uns mapas Não vou puxar inferno, não Vem Dust Vou puxar uma parada mais bizonha Vou tá até a opção E aí, rapaziada E aí, gente Boa noite Que firmeza, mano Boa noite, manito Aí, ó Ixi, mas é só o que eu falei Já tô aqui embaixo já, rapaziada É só me acompanhar que tamo bem aqui, mano Será que dá pra passar na boa aí? Que que é isso? Matança Meu Deus Prenético Esse cara tá lá em cima, já lhe Vou pegar no click, ó Ai Não, não tá perigoso T, mano Não, não tá perigoso T Espera, mano Nossa, o cara Clique e sai correndo Pegou o kit, pegou o kit, pegou o kit, pegou o kit, pegou o kit Spider-man, Spider-man A dona aranha subiu pela parede Foto da sua mina pelada caiu na... Ioga muito, mano Vou puxar uma AWP já, tô nem aí Dois AP, mano Fica a costa, mano Dois AP, mano Não, não tinha nem problema, mano Ele está tranquilo, tranquilo Só me lutar e veio de algum lugar, hein Só me lutar e veio de algum lugar Vou descer, tô nem aí Tô nem avançou aqui, cara Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Caralho Piranha Safada Olha aqui, filha da mãe Sabia Tá, tá cá, mano Tem que parar com essa mulher de ficar brincando, dando no escopo, no CSGO Free Esquerda Esquerda, mano Boa, 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 boa Dropa um arma, mano Por favor Obrigado, mano Devei a AWP do cara Vai jogar de galho Vamos faceira na brincadeira Mentira, essa bala não pegou Pai de brincadeira Passei, passei batido Pomba está bem, mano Empurrei Os caras viraram um jogo, estão ganhando Vamos forçar aqui Mano, forçar uma Pac-Manzinha que eu gosto Mudei a mira aqui, essa daqui vai dar sorte Ó, tomou o HS E agora vai tomar na cara Tira a cara, tira a cara, tira a cara Eu vou levar essa AWP pra casa Eu vou levar essa AWP pra casa Passa a ver, mano Passa a manito Passa a manito Pô Não vai defusar, não Não vai nem clicar na bomba Que eu não vou deixar Então, uma casinha Mano, eu vou tentar jogar mais sério Essa daqui, rapaziada Acabar não perdendo o jogo E de CT Eu equipei a faca do caçador Que eu dropei Antes dessa Butterfly E que, inclusive Eu estou sorteando pra um de vocês Ainda dá tempo de participar Tome Quero saber como participar Só assistir o vídeo onde eu drop Nessa faquinha ainda maravilhosa Mas já adianta que tem que seguir o pai no Instagram, rapaziada Olha aí Toda a mão empolgada Bota, 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 bota Bota na pipoquinha Bota, 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 bota Vamos ficar aqui a escondida Ó, a gente vira na bomba Ih, fica aqui suave Ok, mano Quem foi? Desculpa Meu amigo tem síndrome de Down Mano, eu sou macaco Mas eu tenho na Butterfly Gamma Doppler E você não Me chupa um do Eu tenho na Copa del Mundo Hijo de puta Como assim? Não entendi Hum, os boludos trollaram round, mano Manito, tu channel Na Butterfly Gamma Doppler Mano, por que você me taceou, mano? Mas você me chamou de macaco, manito? Ih, porque você me taceou, mano Quer ver ele ficar bravo? Acho que por ter me chamado de macaco Vale a pena tomar mais um, hein, rapaziada? Acho que é um investimento válido Mas antes eu vou ganhar esse round Meu, todos, todos há, mano Mano, eu sou meus lenhários terror Vou, por favor, mano Compro na arma, mano Compro na arma, mano Vou jogar do terra aqui do terra, mano Adigo o const Confia Oh Não, 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 manito Oh, não, não, manito Oh, não Ferrou Ah, morreu ainda Eles estão ruins Ferrou, que agora eu tenho que olhar dois lados Tem outro que eu sei Ah, é horrível Não vou defusar Não vou defusar Gente, não tô me ferrando aqui Eu vou defusar essa bomba Eu vou dar esse round pra eles Não vou defusar É, vou pagar Vou pagar o preço Muito malo, zi, usted, mano Muito malo, muito malo, muito malo, mano Não volta, hein, rapaziada Não volta, hein Mano Eu Eu ganhei a Copa do Mundo, mano Você foi eliminado em quarto, mano Que isso? Olha o outro Gente, eu disse Manito Manito Nós temos três Copas do Mundo E você apenas duas Não Você é burro, cara Que loucura Manito Nós temos cinco Copas do Mundo E você apenas três Nós temos dois Majors E você nenhum E eu tenho uma faca Eu tenho uma faca E você não Mano Mano, você vive em uma favela, mano Filho da puta O cara está me chamando de favela Minha faca compra a Argentina inteira Oh, que horrível Oh, que horrível Muito malo, mano Muito malo, muito malo Mano, Lionel Messi Sim, melhor jogador do mundo Deliceiro Mano Pelé debutou com um pibe Pelé está morto Maradona também Mano, você vive em uma favela, mano Mano, você vive em uma favela Mano, você vive em uma favela Mano, você nasceu em uma funda, mano Lula ou Bolsonaro? Tu madre Eu vou à presidenta Eu sou um nazi Oh, matei o grilo Tadinho Só vi o sangue espirrando Entre Lula e Bolsonaro Eu como tu madre Eu como sua abuela Não Mano, eu estou carregando esses caras ainda, velho Não acredito Não acredito que eu vou dar vitória para cinco boludos cassistas, velho Esse cara desceu, velho Mito, minha faca Más barata Comprada da gente inteira, mano Você não se ria, mano Dá um pé Dá um pé Pé, pé, pé Acá, pé Pé, pé Pé, pé Pé, pé Não, não, pé, mano Dá um pé Pésito Agacha Agacha, agacha Agacha, agacha Agora chupa mi pica Chupa mi pica Mano, o laurentino tomou ban do meu time Daí que não se fudava, mano Eu vou entregar esse jogo Gente Ah, mano Não acredito nesses caras, velho Não, manito Não, não pode deixar ser esto, mano Mano, defuso ou não defuso, mano? Defuso, defuso, mano Ok, mano Que ver que é defuso, mano Olha esto Não defuso Safado, não vai dar tempo, idiota Ah, me expulsaram Tá tirando Os outros ficaram com inveja da minha faca É isso, guys Tamo junto Se inscrevam no canal Deixem um like no vídeo Só lembrando Todos os dias Deixem vídeos novos É isso, guys Tamo junto, valeu Eu e o Henrique vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Até o próximo vídeo no canal Tchau, tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho